Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais missão aqui no canal Eitor Tec TSP. Um comunicado muito importante para você que é eleitor. O TSE comunicou que os eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação do seu título eleitoral. Caso você não tenha resolvido a regularização do seu título eleitoral, faça logo. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar a vocês qual procedimento que você deve fazer para regularizar sua situação cadastral através da internet ou através do seu aplicativo para o dispositivo mobile, o E-Título. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos acessar o sítio do TSE. Eu vou abrir o Opera, estou utilizando mais. Então, a gente vai acessar o sítio do TSE ou você faz uma busca, primeiramente, pelo TSE. E aqui já vai abrir automaticamente, o sítio do TSE já está favoritado no meu navegador do Opera. E vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso direto ao sítio TSE. Então, aqui na nossa página inicial, nós temos a guia funcional direito, onde você vai poder ter as opções de título eleitoral, certidão de quitação, validar o documento, situação eleitoral ou todos os serviços. Nessas opções, você vai verificar duas delas. O título eleitoral e a certidão de quitação. Além da certidão de quitação, você também precisa ver a situação do título eleitoral. Então, você vai entrar aqui em situação do título eleitoral e vai aparecer as informações necessárias para você digitar o seu nome, o título do eleitor ou o CPF. Ao digitar essas informações necessárias, você vai ver a sua situação do título eleitoral, se está regular ou irregular, você insere as informações e clica em consultar. E caso a situação estiver regular ou irregular, caso regular, então a sua situação está ok. Caso regular, você precisa regular, você precisa regularizar a situação do seu título eleitoral até o dia 4 de maio, que é o último prazo para regularizar a situação cadastral. Então, vou começar aqui. Depois que você verificar se a situação está regularizada, você vai emitir a quitação eleitoral, que é a certidão de quitação. Ao explicar essa opção, você vai ser o nome do eleitor, o nome da mãe, o nome do pai, no mesmo título eleitoral ou de CPF, seu, a data do seu nascimento, o nome do pai e, em seguida, vai clicar no botão emitir. Após clicar nesse botão, vai ser visualizada a sua situação eleitoral. Se consta como débitos quitados ou ter algum débito registrado na sua quitação eleitoral. Então, você vai precisar de regularizar a sua situação eleitoral. Mas, antes de você ficar em certidão eleitoral e quitação, no caso, você, primeiramente, tem que regularizar a sua situação do seu CPF. Desculpa, desculpa, o seu título eleitoral. Então, você vai entrar, primeiramente, no sítio TSE, no sítio TSE, verificar a situação eleitoral. Lá depois, no certificação e quitação. Bom, como falei do sítio TSE, você tem outra opção também para especificar a sua situação cadastral, através do aplicativo para o dispositivo mobile. O aplicativo se chama e-título, fornecido para o POP TSE, disponibilizado na nossa rede aplicativo da Play Store. Então, vou mostrar pra vocês aqui, no navegador, você pode acessar o prehistory do navegador, selecionar a busca, buscando pelo e-título, tá? Colo aqui, na pesquisa, a gente busca o e-título, ele vai mostrar aqui as opções e aparecerá o e-título. Então, você clica nele. No caso aqui, o e-título já está instalado no dispositivo mobile. Caso o e-título não estiver instalado, basta você clicar no botão instalar. E após instalar, basta fazer os seguintes procedimentos e configurações ao abrir o aplicativo pela primeira vez. Então, vou mostrar aqui o aplicativo no dispositivo mobile, tá? E agora, acionando o vincular ao menos. E esse seu dispositivo esteja disponibilizado com o seu PC, com o seu computador. Então, você vai vir aqui. Só pra cá, pra vocês terem a melhor visualização. Vou acionar o dispositivo mobile, duas vezes. Já pedi permissão para liberar o acesso, iniciando agora. E assim, abriu a tela. Aqui nós temos o aplicativo para o dispositivo mobile, sincronizado ao seu PC. Caso você não tenha o aplicativo e-título instalado no seu dispositivo mobile, será necessário instalar. Então, você está lá, você vai aqui na Play Store. Vou passar no Google, procurar para Play Store. Vou passar aqui, vamos clicar aqui. E aqui no Pesquisa, você vai digitar e-título, tá? E-título. E-título. o dispositivo global. Então, vou abrir aqui. O nosso poderzinho, a biologia. Bom. São duas memorabilidades habilitadas, você vai aqui em mais opções, e aqui em mais opções você vai ver todas as informações que é para a esquina curtida no distinto do TSE, para revicar a quitação eleitoral, justificar a ausência na nota da votação, certificativa presencial para mostrar o local da votação e os débitos eleitorais, e além de autenticar seus documentos e se inscrever para ser o mesário voluntário durante as eleições. Então, o que você vai verificar aqui é a quitação eleitoral, que vai emitir o certificado de quitação eleitoral, caso você tenha regularizado a sua situação eleitoral. Então, essas foram as instruções para se poder resolver a quitação eleitoral, para ser o título eleitoral. Façam logo a regularização que o TSE confirmou que os eleitores têm até o dia 4 de março de 2022 para regularizar a situação eleitoral e poder votar em outubro de 2020 nas eleições decidenciais, governadores, Senado, Câmara dos Deputados. O canal Aflano estou aqui, um forte abraço a todos, bom fim de semana e até o próximo vídeo. Fala!